Feliz aniversário, querido filho, que você seja muito feliz, eu te amo muito, você merece tudo de bom caro nesse mundo, beijos! Oi, tudo bem? Hoje eu vim te desejar um feliz aniversário, que você tenha um ótimo dia, obrigado a você, se faz o que você é, te amo, beijos, parabéns! Surpresa! Parabéns! Felicidades, muitos anos de vida, paz, amor, sabedoria, persistência, isso você tem! Parabéns, meu amor, a tia te deseja tudo de bom, tá? Muita saúde, proteção divina e que os anjinhos sempre te deem boa inspiração pra você saber o caminho ideal a seguir, tá bom? Espero que você esteja feliz, muito feliz com tantas homenagens, você merece, a tia te ama muito! Beijo, abraço apertado! Eu falei parabéns, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, primo, muitas felicidades, ó, na verdade, era pra eu ter tocado essa música no violão, tá? Mas não deu tempo de ensaiar, então vai no improviso mesmo, vai na capela. Tudo de bom pra você, meu amor, muita saúde em primeiro lugar e muito sucesso, que nesse novo ciclo você conquiste todos os seus objetivos, porque você é um cara de fibra, um cara que corre atrás e uma pessoa que merece muito, muito, tudo, todos os seus desejos se realizem e que você continue essa pessoa adorável. Um beijo, primo, apesar da distância, você tá aqui, ó, no meu coração. Te amo! Beijo! Parabéns, primo, tudo de bom pra você, muita saúde, paz, amor, sucesso, viu? Te amamos, beijo! Beijo! Parabéns, Carlão, felicidades, muita saúde pra você! Parabéns, Piu-Piu! Muitos anos de vida aí, Piu-Piu! Ai, o amplificador! Sou um leão ferido! Parabéns, beijos, beijos, beijos! Valeu, Piu-Piu! Feliz aniversário, Cacá, jubileu! Fala do azeite! Como é que tá, meu parceiro? Porra, parabéns, azeitona, tamo junto! Feliz aniversário, meu irmão, te amo! Um grande abraço, felicidade, tudo de bom, tu merece tudo de melhor, parceiro, tamo junto! Somos seus fãs! Porra, você, até o nosso coração... Feliz aniversário, nossa família! Feliz aniversário, neném! Valeu, tio! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Felicidade! Fala aí, Carlão, feliz aniversário pro Carlão, teu xará! Pra poder ganhar com a minha filha! Valeu, tio! Alô, Carlão! Feliz aniversário, muitas felicidades pra você, muito som, né? Vamos seguir em frente nessa vibe aí, que vai ter muita música bonita, muita felicidade, muito show legal, e é isso aí, muita saúde e felicidade pra você. Um abraço! Fala, jubi-jubi, jubi-jubi, jubi-jubi! Tá velho, tá ficando velho, hein, jubi-jubi? Parabéns, meu camarada, que você conseguiu tudo de bom nessa vida. Sucesso sempre pra você, tá? Felicidade, tamo junto! Passarou! Fala, meu amigo Carlão! Passando aqui pra te desejar tudo de bom, não só no dia de hoje, que é seu aniversário, mas em todos os outros dias da sua vida, que você tem uma caminhada bem leve, bem tranquila, bem serena, com bastante saúde e prosperidade, tá bom? Que você consiga realizar todos os seus sonhos, seus objetivos, e que você consiga chegar ao infinito e além, tá bom? Beijo de sua amiga, meu lindo! Parabéns pra você, tá? Tchau! Tchau! Tô gravando um vídeo aqui pro meu amigo Carlão, parabéns, Carlão, saúde, muita paz, felicidade, você é um cara que mora no meu peito, no meu coração, chegou aqui em Paraty. Parabéns, Carlão! Parabéns pra ela, essa é ele. São, parabéns, Carlão! Saúde, paz, tudo de bom, tá, querido? Que você continue aí crescendo espiritualmente, no seu trabalho, sabe, você sabe fazer muito bem, obrigado pela sua visita aqui na cidade de Paraty, saúde, cara, tudo de bom, felicidade. Parabéns, Carlão! Gente, eu entrei! Fala, meu parceiro Carlão Fernandes, então, me deram essa missão aqui, missão fácil demais, falar de você, você é uma pessoa extraordinária, um amigo que eu fiz na música, olha que eu tenho poucos, hein? Te desejo toda a saúde do mundo, meu parceiro, o pior já passou, tomo junto sempre, te amo, meu parceiro, abração! Fala, jubi, 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 rapaz, feliz aniversário pra você, tudo de bom, que o papai do céu possa dar prosperidade, continuar te abençoando, né, que você possa ser essa pessoa maravilhosa que você é, tá? Parabéns pra você, meu irmãozão, jubi de ouro, jubi de ouro! Chupador de laranja! Fala, meu amigo Carlão! Passando aqui pra desejar pra você tudo de melhor, papai do céu, continua te abençoando, muita saúde, muita paz, muito sucesso, meu amigo, um beijo grande, hein, seu coração enorme! Oi, Carlão, vim te desejar feliz aniversário, você merece cada carinho, cada mensagem, você é um cara trabalhador, dedicado, um dos melhores músicos que nós temos. Fora que é um parceiraço! Um beijo, paixão, fica com Deus! Feliz aniversário, Carlão, meu grande amigo! Um beijo pra você, que Deus te abençoe nesse novo ciclo que se inicia e você sabe que você pode contar comigo sempre! Te adoro! Fala aí, meu camarada Carlão! Pô, grande pessoa, super músico, sou seu fã, parabéns aí, mano, tudo de bom, obrigado pela amizade, pela parceria e você sabe, né, você é o último dos polegares aí, né? Grande jubinudo nó, valeu, meu irmão, um abraço, fica com Deus aí! Olá, Carlão, tudo bem? Passando pra desejar um feliz aniversário com muita saúde, realizações, prosperidade, é sempre um prazer imenso trabalhar com você, um excelente profissional, um grande amigo, desejo tudo de bom! Um forte abraço carinhoso! Fala, meu amigo Carlão, jubileu, menino de ouro! Tô vindo aqui pra te desejar os parabéns, irmão, desejar que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é, cativante, que alegre todo mundo que tá à sua volta, que seu dia esteja sendo muito feliz hoje, desejo toda saúde, toda sorte de bênçãos pra você, beleza, irmão? Sabe que aqui você tem um fã e, acima de tudo, você tem um amigo que você pode contar sempre! Parabéns pelo seu dia, tudo de bom! Um abraço, irmão, valeu! Carlão Fernandes! Poderia deixar de vir aqui falar a respeito desse cara incrível, desse grande violonista que eu conheço há mais de 10 anos, né? Carlão fez parte de grandes projetos meus, Carlão com esse excelente gosto musical, um cara que gosta de música boa, né? Que toca pra caramba! Ele é de tudo um grande amigo, eu sempre pude contar com o Carlão, com a amizade dele verdadeira, com a parceria, então assim, não tem como não amar esse cara e é claro que ele merece todos os nossos elogios, nosso carinho e as nossas homenagens. Carlão, papai do céu te abençoe, admiro muito você, a gente não tá sempre junto pela correria do dia a dia do nosso trabalho, mas sabe que você mora no meu coração e eu tô sempre na torcida, né? Desejamos o teu sucesso e que o papai do céu continue te abençoando muito, muito, muito. Te amo, irmão! Parabéns! Cara, falar do Carlão é fácil demais porque Carlão é esse cara aí, essa criança grande, jubilão como a gente costuma brincar, né jubilão? E assim, a gente, não posso dizer que é trabalho, a gente se diverte, né? E toda vez que a gente se encontra é uma festa, é sempre prazeroso demais, Carlão é esse profissional incrível, esse ser humano com um coração desse tamanho aí grande e pra mim é, cara, é prazer imenso estar aqui hoje participando, né, disso tudo, falando da nossa amizade, falando desse cara incrível que ele é, cara, eu te desejo toda a felicidade do mundo, muita saúde, paz, prosperidade pra você, muitos anos de vida, felicidade sempre, tu sabe que tu é meu irmãozão, entendeu? Eu adoro o Carlão e a gente brinca demais, Carlão e o segredo da boina, né? Porque, cara, é igual perna de cobra, quem vê morre. Eu vivi pra contar, porque um dia, Carlão tirou a boina, mas Carlão bebia nessa época, agora ele não bebe mais, então quem viu, viu, quem não viu, não vê mais, Carlão sem boina. Cara, tudo de bom pra você, ó, morrendo de saudade de tu, muitas felicidades, tá bom? Parabéns pelo seu dia, um abraço, irmão, tamo junto. E aí, Carlão, parabéns, meu amigo, sucesso, tudo de melhor pra você. Uma saudade incrível de tocar contigo de novo, viu? Espero que a gente possa se reencontrar em breve, tá? Curta muito o seu dia, muita saúde, muito sucesso pra você, que você merece, viu? Um beijo da Cinti Andrade. Falar do Carlão é muito fácil. Ele é meu amigo, meu parceiro de música, meu violonista, meu baixista, produtor, diretor musical. O Carlão é muito fera, talentosíssimo. Eu digo que ele é mil por cento, porque ele realmente é uma pessoa do bem, ajuda todo mundo que ele pode. Até quando não pode, ele quer ajudar, ele é mega, assim, solícito com as pessoas. Bom de jogo, igual eu falo, né? O Carlão é bom de jogo pra tentar resolver as coisas, ajudar. E eu desejo tudo de melhor pra ele sempre. Que a gente continue podendo tocar juntos sempre. Né? Um beijo, Carlão, da Bia Falcão. Aqui tá a Elis Regina. Aqui a Elis Regina, ó. Minha Elis Regina linda. De mamãe. Luquinhas, dá tchau pro Carlão. Olha lá o Luquinhas, Carlão. Luquinhas Falcão, Elis Falcão, família Falcão aqui em peso. Um beijo pra você, parabéns e tudo de bom, ó. Valeu, obrigada, meu amigo. Oi, Carlão, meu amigo querido. Esse músico super talentoso que eu admiro demais. Feliz aniversário pra você. Tudo de melhor nessa vida. E olha, eu sou tua fã, você sabe disso, né? Muito sucesso sempre na sua carreira. E tô com saudade da gente levar aquele som ao vivo. Beijo. Salve, salve, jubileu, grande Carlão Fernandes. Eu não poderia deixar de estar aqui também parabenizando você, cara, pelo seu aniversário. Dizer que você é um cara muito especial na minha vida. Um cara que acreditou, uma das primeiras pessoas que acreditou em mim e sempre me incentivou. Que Deus te abençoe, que você tenha muita saúde e muito mais sucesso. Sou teu fã demais, jubileu. Feliz aniversário. Meu querido, meu garoto, felicidade, tá? Tudo de bom. E vamos marcar pra te tocar muito aí. Muita vida pra você. Valeu, beijo. Fala, Carlão, meu irmão. Cara, passando aqui pra desejar um feliz aniversário. Muitas felicidades pra você. E você é um cara nota mil. E aí, filha, fala pra ele. É. Feliz aniversário, fala. Feliz aniversário. Meu amigo querido, parabéns, tá ficando velho. Que esse novo ciclo seja só de coisa boa. Que você alcance todos os seus objetivos. Que você tenha tudo o que você deseja e que você merece. Te amo muito. Muita saúde, muita paz, muita harmonia. Tudo de melhor na sua vida. Te amo, meu amigo. Beijo, feliz aniversário. Fala, meu irmão Carlão. Hoje eu tô passando aqui por dois motivos. Parabenizar você, esse irmão que você é. Esse músico magnífico, baixista, violonista, amigo. Mas o motivo mais importante hoje é o dia do seu aniversário, irmão. Que Deus possa abençoar muito, ricamente sua vida. Possa derramar bênçãos sobre sua vida. Esse irmão, esse amigo que você é. Feliz aniversário, Carlão. Um abraço. Tamo junto, irmão. Fala aí, meu amigo Carlão. É isso aí, meu amigo. Parabéns, tudo de bom. E essa homenagem aí é muito mais que merecida. Você é um cara sensacional, irmão. Você não é meu amigo, você é meu irmão. Tamo junto sempre, parceiro. Valeu, um abraço. Fala, meu amigo, meu irmão. Carlão Fernandes. Parabéns, meu amigo. Muitos anos de vida. Felicidade. Muita paz. Muita saúde. Muito sucesso. Entendeu? Que Deus continue lhe abençoando. Que esse talento maravilhoso que você tem. E que você continue sendo esse cara aí sensacional, né? Nossa história começa lá em meados de final de 99, início de 2000. Quando a gente tocava pagodinha. Isso passou. A vida nos afastou, né, irmão? E a gente pôde se encontrar de novo na noite aí pra tocar. Uma surpresa que a gente não sabia nem que ia tocar junto. E a gente se encontrou lá. E graças a Deus, essa amizade, essa irmandade aí voltou. E tamo junto. O que deve é, irmão. Valeu? Tamo junto. Beijo, irmão. Feliz aniversário, Carlão Fernandes. Que o Papai do Céu possa mandar pra sua vida só coisas boas. Aqueles acordes perfeitos, encheados de saúde, sucesso, sorte, paz, união. Só o melhor, tá? Beijo no seu coração. Sou sua fã. Meu amigo Carlão, saudações. Que você seja muito feliz. Tá? Muita saúde. Meu amigo aqui do peito tá sempre com você no pensamento, tá? Seja muito feliz, meu amigo. Parabéns por tudo, tá? Grande abraço. E um dia a gente se reencontra. Fala, Carlão. Famoso Harabao Shaolin. Meu irmão, parabéns. Tudo de bom aí. Felicidades. E em breve vamos fazer um sonzinho junto. Tem tempo que a gente não toca junto, né, meu irmão? Tamo junto aí. Parabéns, cara. Tudo de bom. Abração. Carlão, meu menino de ouro. Pô, muito legal tá falando pra você no seu aniversário, meu amigo. Te desejar todas as melhores coisas. As melhores coisas que a música puder trazer. Os melhores sentimentos. E um desejo de feliz aniversário, irmão. Fica com Deus. Muita saúde. Beijo, meu amigo. Carlão, meu querido. Aqui nós estamos no trampo aqui. Feliz aniversário pra você. Que Deus te abençoe bastante. E obrigado por tudo sempre, viu? Parabéns. Deus abençoe. Que a gente se encontre em breve, viu? Valeu, irmão. Beijão. Valeu. Então, gente, aniversário de Carlão. É um acontecimento isso, né? Carlão, nosso jubi-jubi. Tão querido, tão amado. Olha, meu amigo. Você sabe que você mora no fundo do meu coração. E eu desejo que o Papai do Céu te abençoe. Cada dia, mais e mais e mais. Porque você é uma pessoa sensacional. Tá? Além de ser muito engraçado, é um excelente músico. É uma pessoa do bem, digno, de caráter. E eu agradeço muito a Deus por ter a sua amizade. E eu peço a Ele que te abençoe sempre, hoje e todos os dias da sua vida. Um beijo e feliz aniversário. Meu amigo Carlão Fernandes, também conhecido como Jubileu Menino de Ouro. Passando pra te parabenizar, meu amigo. Te desejo a paz, saúde, felicidade. Tudo que o universo tiver de melhor pra te dar. Muita cíntia na sua vida. Obrigado de nada. E sabedoria pra lidar com tudo por aí. Tá bom? Trabalho, luz. Que Deus te abençoe de sempre. Parabéns, meu grande Jubisauro. És um monstro, criança. De coração, ser humaninho e como profissional. Amo você. Eu e muita gente. Beijo. Carlão Fernandes, também conhecido como Jubileu da Jubileia. Rapaz, tô aqui pra te desejar um feliz aniversário. Que Deus possa estar abençoando cada dia mais da tua vida, de todos aqueles que estão à sua volta. Dizer que você é um cara formidável. Tenho o maior orgulho de ter você como amigo. E dizer que daqui a pouco eu tô aí pra comer aquele frango adegolinha com alho cremado e azeite tônus. Tudo de bom, irmão. Parabéns. Deus abençoe. Fala, Carlão. Tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, irmão. Que venha tudo de bom na sua vida. Muito amor, muito dinheiro, muita prosperidade. E continua sendo esse maluco pureza que tu é. Tu é muita gente boa. Humildade pura. Uma das melhores pessoas que eu já conheci. Tá ligado? No ramo da música aí. Porra, e tamo junto, irmão. Continua sendo assim. Você é o cara, irmão. Você é o cara. Tamo junto, jubi-jubi. Oi, Carlão. Feliz aniversário. Tudo de bom. Muita luz, muita paz, muitas alegrias. Muitas realizações. Muito bolo, muito din-din. Que Deus te abençoe, proteja, ilumine todos os ramos da sua vida, da sua família, da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Enfim, que você consiga realizar todos os seus sonhos, todos os seus desejos. Que seus trabalhos virem sucesso, trilhe o caminho do sucesso e reconhecimento no mundo da música. Eu sou muito feliz por ter você como amigo. Muito obrigada pela parceria. É um prazer enorme poder estar aqui. E eu só tenho a agradecer por ter um amigo como você. Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muita coisa boa juntas. Tá bom? Um beijo. Que seu dia até esteja sendo mágico. Fique com Deus. Beijo. Eu tô aqui pra falar do meu amigo Carlão. O Carlão é uma figura, né, cara? Ele tem algumas coisas que ele inventa, outras que ele trouxe da infância, coisas que eu nem lembrava mais. E outro dia, do nada, ele me veio com uma história de que eu tinha uma palhaça de peixe. E aí ele começou a me chamar de palhaça de peixe. Aí ficou de peixe. Aí uma piada interna, né? Os amigos internos começaram a me chamar de de peixe. Fala de peixe, coisa e tal. E aí tudo que é associado a peixe, ele sempre me sacaneia no WhatsApp. Às vezes na internet ele bota um peixinho, diz que eu tô vindo do fundo do mar, dos sete mares. Fica me zoando, né? Até que um belo dia eu fui na casa dele. Ele tá com o estúdio na casa dele, né? E aí eu vi que ele tava cultivando plantas, cara. Quando você vê o Carlão, agora virou um cara botânico, né? Aí eu comecei a chamar de da planta. Dizia que eu tinha palhaça de peixe e eu dizia que ele era agricultor. Aí eu comecei a chamar ele de jubileu agricultor, jubi-jubi agricultor. E a gente se trata assim até hoje. Eles chamam o Bent V de jubi-pássaro, porque o Bent V é um passarinho. Só o Carlão mesmo nessas histórias, cara. Irmão, ó, te amo, tudo de bom pra você, tá bom? Fica com Deus. Tudo bem, Carlos? Aqui é o Rodrigo Reveres. Estou passando aqui pra te parabenizar. Desejar muita saúde, muita alegria, muita paz. E que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e esse grande músico que és. Felicidades, amigos. Um abraço. Alô, bateria, alô, bateria. Aqui quem tá falando é o Andrezinho do Grupo Molho. Estou passando pra mandar um abraço e parabéns pra essa pessoa sensacional, que é o meu amigo Carlão, no qual eu tive a oportunidade de dividir o palco, só pra se divertir e conhecer essa pessoa sensacional, que é o Carlão. Parabéns, irmão, tudo de bom, muita saúde, muita paz. Valeu? Vamos, gente, um abraço. E aí, meu amigo Carlão. Pô, passando aqui pra desejar um feliz aniversário pra você, tá? Pô, tudo de bom, que tudo que você almeja venha a ser realizado, porque você merece, você é do bem. Você é um cara espetacular e é um irmãozão pra mim, tu sabe muito bem disso. Tamo junto hoje e sempre. Abraças. Fala, meu amigo Carlão. Beleza? Tô passando aqui pra desejar muita paz, felicidade, saúde. Seus dias sejam repletos de graças. Um abraço grande, seu amigo Pestana. Valeu. Paz. Grande Carlão Fernandes, parabéns, meu irmão, tudo de bom. Feliz aniversário, saúde, acima de tudo, nesse momento doido aí que a gente vive. E sou seu fã, cara talentoso, gente boa. Tamo junto. Conte sempre comigo. Até a GHG. Um beijo. Parabéns, irmão. E, Carlão, muitas felicidades, muitas alegrias. Feliz aniversário, tudo de bom. Muita saudade, viu? Beijo grande. Tchau. Olá, meu amigo Carlão Fernandes, meu parceiro de tantos anos, meu músico favorito, você que sempre tá arrasando com vários artistas famosos e que eu tive a oportunidade também de trabalhar com você. Você sabe que eu sou tua fã, tua amiga, independente da distância. Eu tô sempre pensando em você e tô passando aqui pra te desejar um feliz aniversário, tudo de bom, sempre na sua vida, porque você é um guerreiro, é batalhador, é um homem incrível e um grande músico. Eu e muita gente tem orgulho de fazer parte da sua família de músicos, de amigos e lembra quando a gente fazia os shows lá na Papagê? Era tão bom, era tão bom estar com você, sempre contigo, você sempre arrasando. Obrigada por tudo, por toda ajuda, por ter me acolhido na sua casa quando eu não tinha pra onde ir. Muito obrigada, você é fantástico, um homem incrível. Um beijo, amigo, parabéns e feliz aniversário. Alô, Dom Carlão! Saúde, paz, sabedoria e anos e anos de vida aí, produzindo, tocando, é isso aí. Sou seu fã, parabéns pra você. Saúde, paz e vida longa. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, meu amigo. Muita paz e saúde. Tamo junto.